MISIFI 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 Olá, sejam todos muito bem-vindos Ai, pera aí, minha mão, sacana Pô, sacana minha abertura, velho Pode deixar, pode deixar Sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Riders Pera aí O cachorro não vai acompanhar, velho O cachorro não vai acompanhar Itibo, filho da puta Ele veio, Itibo Itibo Pera aí Pera aí, rapaz Itibo É bom que já tem bastidor Vem, velho Já tem o preto e branco Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Riders Estamos aqui hoje na casa de Alguinaldo Também conhecido como Capitão Batman Joe, a esposa de Helena Esposa de... É, calma A esposa de Joe Joe a esposa de Rafael Aguinaldo Helena a esposa de Aguinaldo Joe e Rafael não são casados Eu, Paulinho Mate me Robin Isso Filho Gilberto que vocês já conhecem de outros vídeos Filho Gilberléia Gilberléia Agora vocês vão ver a montagem que Rafael fez de Gilberléia Porra Já tem essa imagem ainda? Acho que sim Agora vocês vão ver Gilberto de biquíni Uau Tem isso? Tem, Paula? A gente tem pra vencer A pintura que a gente fez antes Cara, essas revelações Então Aguinaldo Como vocês sabem viajou pro Japão E aí ele trouxe algumas coisas E Rafael também Decidiu gastar o rico dinheirinho dele comprando uma paradinha pra gente Então estamos aqui todos reunidos nessa sexta-feira E vamos experimentar os feijãozinhos do Harry Potter E também os docinhos japoneses Que já estão aqui Já espero dentro da validade ainda Tá? Então a gente vai começar Com os feijõezinhos de Harry Potter Já tá aberto aqui Aquele feijãozinho de todos os sabores Vamos começar pelas damas? Pô gente, pira um cachorro Pô, esse tipo horário Cada um pega um Sei, Tigo Cada um pega um, velho Cada um pega um Tenta adivinhar Tenta adivinhar Tenta adivinhar Tenta adivinhar Pronto Eu ainda não comi vômito Você já vomitou, né? Eu vomitei Mas você sabe qual gosto Melhor que você sabe Que delícia É que vômito o gosto que você acabou de comer, velho É tipo Não Cedo, velho Você nem comeu vômito acedo Eu não sei mesmo Sai de você Mas gente, o sabor do vômito é aquele gosto frio na sua boca Depois que você acaba de vomitar Nem sempre é o gosto da comida Pô, é delicioso Eu comi com o que, velho Vai olhar a cor Vai olhar a cor Eu comi com o que? Porra Foi vários Não, vai pegar a mão dele Não, velho Abre a mão aí O que sobrar aqui é meu, velho Não vale olhar, não Esqueci Esqueci Tem escrita? Tem escrita no fundo É uma mão, você me deu um Posso comer? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Tomara que tem gosto de frango Não, é doce Ah, então esse deu bem Peraí, isso aqui é Lembre da cor Que a gente vê depois Eu lembro amarelinho Acho que é abacaxi É? Parece abacaxi Abacaxi ou algum parecido É de... É amarelo clarinho? É É limão Quase! Tá ótimo Não foi ruim Não, era Foi péssimo Foi roncolinha Eu tô com medo dessa coisa Ah, marrom... Hummm... Eu pensei que ia ganhar uma ronça Exatamente Eu já vou comer cocô, bro Lembra da infância A gente comi média Eu vou ficar pequeno Eeeeeee Quero drogaria, velho É ruim Ah, é Toma colchonho, pô Perdão É meio terroso É terra Faz sentido É sujeira, terra Sujeira? É Faz sentido Tem coisa de açaí, é? Tem coisa de açaí 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 O que o maçã não vai ser bom, pô? Um pezinho é bonito Tutti-frutti É tutti-frutti Eu fui pela cor Ah, eu fui pela cor Ah, eu fui pela cor Ah, eu fui pela cor Deu pra ver, pô Deu pra ver Eu não sabia qual era a cor Mas aí também o maçã vai pra ver É um nervoso assim Eu só vi a cor depois É docinho também Parece de raulão 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 É mesmo, a zoa tá... É... como é o nome? Tá com base de luz Não, que o fio... Fio dental 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 É terra também É igual ao meu Eu acho que é igual ao meu também Deve ser Nossa, eu sou ruim da porra Não é, não é É um cheiro de terra, você falando Nossa, você morre, morre, morre É terra também Não, não é terra não Ela indicou Vermelho Vermelho? Tem de canela, cereja Vermelho Acho que era um vermelho, mas só é Você achou que é mais de quem? Não sei, mas... Se for esse daqui É vômito? É vômito E o medo de fugir não caiu no chão Tem um Miguel que comeu aí, não comeu não É Mas você morre de moto Tem um cheiro de terra mesmo Morre de moto Chegou ele a sair Isso aí é bom, né? Sem ver agora, não esclare não Não manda muito, não Sem ver Sem ver Não, você perguntou Não, peraí, peraí Me lasquei Não, pode entrar na palha Não, olha isso Gilberto, olha a estribuição É, olha a estribuição Rapaz no final, viu? É horrível É, ele não final fica pior ainda Hum, esse meu não tá com a calma do preste, velho Laranja, cheio de mancha vermelha Vai lá Eu acho que eu peguei o que vocês se compreem Ah, pegue só terra Como só terra É só terra aí, só terra aí Passa o quinho agora Esse é esquisito, velho Esse é o caminhado Esse é ovo podre, velho Vixe Não tem ovo podre, não Não tem ovo podre, não É meu É boa É terra doce Ele tem o queijo, é sério, de pimentão, velho Porra Esse é ovo podre Só pode ser De novo É minha porra Ah, você comeu? Eu não senti o gosto de sabão Ela tá aqui, ela tá aqui, tem gosto de sabão puro Rapaz, ela não sentiu nada Tem gosto de queijo verde? Alguma coisa que eu conheço Melancia Melancia, deu bem Cravou, cravou Muito bem Deu bem É comida de terra agora, né? Vamos lá Tem um gostinho de pimentão lá no fundo, velho Pô, é mesmo Você achou? Eu? O meu tá com o pelo de cachorro Pô, é cheiro de... Sabe a palavra, esse amarelo aí Esse é amarelo aí, velho Amarelo com vermelho Amarelo com vermelho É a cor aí, maçã, não Olha como é Aqui, ó Hum Esse é a fera do dragão Esse é o único É o que ele não comeu, pô É a monagem aqui É o que ele não comeu, pô Não, o meu foi a vermelha É vômito, é vômito? É vômito, é vômito? É vômito? É vômito? Muito bem Tem gota de vômito? Lá no fundo, tem lá no meio Ah, balucinhozinho aqui Parece que chegou um verru Bem aqui Não Não Acabou, é vômito? A vômito? Não Ah, é vômito, não É vômito? É vômito, não A minhoca Ah, é vômito É vômito, é vômito É vômito? É melhor do que terra, né? Vai de novo? Eu preciso mais terra com canela Eu acho que foi mais de 6 Mas tudo bem Eu não quero nem pegar esse amarelo Eu vou fingir que nem chegou aqui Eu tomei no cu, peguei de novo O amarelo é diferente agora Esse é estranho Bota pra caixa Canela É porque a gente já comeu esse A gente já comeu esse próprio Olha lá É ovo podre É ovo podre Mais aberta É sabor franco assado Eu já comi vômito, velho Jogue duro de berlé Sai cachorro Colético É ovo podre Tem uma juju pra caixada Essa que que era? Beleca É salgadinho, Luiz? Salgadinho Meleca é doce Alguém comeu algum Tem uma amarela doce Tirando de pimenta O pimenta é mais árbitro Meleca é doce Meleca é doce Meleca é doce Meleca é doce E aí? Me dá um negócio mesmo O que? É meio estranho mas é meio familiar O que que tá pegando? Meu peito Marcelão já veio com a? Já não Já com a bela Tem um branco machado Tem um branco machado? Não sei o que é não O de cá? Marshmallow? Não Tem gosto de qualquer coisa É mesmo marshmallow O de cá? Não é esse aqui É então é de marshmallow Tem gosto de qualquer coisa É mesmo marshmallow Nossa O meu é de sabão O meu é de sabão É, tá pior com a coxinha ali Não, não, não Marcelão Sabão? Sabão? Sabão isso aí? Tem, velho De leve pra lembrar Tem outro sabor O que é melhor que esse amarela Amarela com as pintinhas Tem cheiro, vou sentir aqui Amarela com as pintinhas Amarela com as pintinhas Marrom? É Deixa ele comer primeiro Esse é peixe Esse é gostoso Oxi Banana Banana Esse azul aqui Alguém já comeu? Não Não Primeira vez Não vai ser ruim Não vai ser ruim A não ser que ele não goste Não vai ser ruim não Sei lá Parece alguma parada cítrica É É de blueberry É de blueberry É gostoso Vai com o abraço aí Hummm É o mesmo de limão 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 Ah, menos mal A folha Abacaxi Abacaxi É que me deu O velho deve ser lindo Já foi lindo É grama Não tem fruta Não tem fruta e salchismo Graça É grama Não tem fruta e salchismo É grama É grama É grama É grama Ou terra, grama A coisa aqui vai ficar de agenda Bora vai continuar pegando? lino grama, vamo acho que tem pra todo mundo tem se não tiver, tem outra massa ali ficou preso vamos pegar logo dois cada um pra cada um é tem um mais esquisito no mais parece um palma de corna parece um palma de corna se tivesse saído num só dando dois a mão tá pra baixo você me sacaneou eu pego o seu então desculpa não é vômito não esse é melancia esse é costume, deu ruim só se tiver na mão dele quero dois ou quero um então vai na segunda rodada vai, vou comer dois tome errei um aqui pra mim tem mais três isso é baril vai provar esse aí tem mais três aqui deixa ele provar esse aí me deixa tem mais quatro aqui é porque aqui o que eu peguei um, dois, três e é algum de vocês duas que eu queira comer dois não, porque ela falou que ela tá com dois eu tô com só eu tô com só aqui então ó, peguei outro pra mim outro pra você tem um sabor sabor e limão sabor e limão limão é, é amarelo ó Deus, não repetiu? eu vou deixar esse marrom aqui por último não, bora, 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 bora esse marrom vou só primeiro o azul já foi o azul já foi mas é um feirãozinho é, exatamente não tem cheiro não, bora, é um sabor é um sabor é um todo é um todo qual foi o marrom que vocês viram? é um acho que é um tem gosto de talvez se bate é um diaré não 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 é de salsicha salsicha essa chouriça aí o pessoal tá botando na chouriça aí sem rio joga de blueberry pra mim vai fazer uma fiaça tão pachachão deixa quieto vai, vai, vai não sei se ele já saiu que é de blueberry não, o seu pode comer vai os pachachos ou não, imagina pô, cinco finalistas tem que engolir de volta hummm não era impossível que você já tomou isso rapaz, pra mim seria péssimo é, ovo podre toma o chouri, toma o chouri toma o chouri espera aí, rapaz é o que isso aí, velho sei lá ovo podre tem um de ovo podre tem um de ovo podre tem um de ovo podre não tem, velho esse verde aqui toma uma coxinha pega uma coxinha pega uma coxinha pega uma coxinha não tem cinco 5% disso é bom ah, velho tem uma de minhoca aqui, velho esse rosa aqui o de terra foi no chouri pega um de ovo podre tutti-frutti mas ela não tá batizado dei sorte que delicia nossa, ela não pegou um só sabão é que incomodou o vô como amarelo? eu peguei agora de tutti-frutti machimeiro o outro tá comendo ovo podre e tá cheio de marshmallow amigo, você tem que acreditar na selva isso aqui é o miolo é sabão esse aqui vamos ver se tem ovo de sabão mesmo ou se você tá... eu queria que você pediu o menino da Várvara o menino da Várvara não comia sabão de cobre né? horrível isso é muito fresco vai amor blueberry já foi minhoca é piroca de terra é meio ruim como a melancia tem mais algum estranho não tem, já saiu tudo de estranho tem uma coisa na caixa mas é sabão e o outro é de janela porra de mel que é muito ruim o que eu gosto de jogo podre aí? o próximo o jogo podre é nosso o 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